A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Olá amigos, mais um dia com o Paulo, mais um dia de aprendizado, mais um dia que nós teremos muitas oportunidades para fazer avaliação dos nossos comportamentos referente à casa espírita, à religião, à doutrina espírita, à nossa posição, às nossas questões, às nossas ideias. Então, este capítulo, que é do livro Paulo Estevam, capítulo 5, que é nesse momento da divulgação do Evangelho, nós estamos na página 350, é o momento onde Pedro, Paulo, Tiago estão conversando e decidindo as diretrizes do Evangelho, onde o Tiago está querendo introduzir algumas normas da religião judaica, e o Pedro, o Paulo não gostou e o Pedro decidiu realmente colocar ordem. e que muitas vezes nós vamos inserindo em algumas questões de outras religiões, quando, na verdade, Jesus já falou tudo. O Livro dos Espíritos está aí nos orientando, o Evangelho está nos orientando, e é fácil. E aí a gente vai criando situações complexas para, ao invés de fazer as coisas práticas e fáceis orientadas por Jesus. Então, é um capítulo de grandes reflexões. Nós estamos na página 350, e nesse momento o Emmanuel escreve que Paulo viu no alvitre a providência que desejava. Junto de Barnabé, que participava da conversação, agradeceu ao ex-pescador profundamente sensibilizado. A igreja de Antioquia teria os recursos necessários que os trabalhos evangélicos requeriam. Então, nesse momento, o Paulo vai sair falando, divulgando a Boa Nova, mas, ao mesmo tempo, pedindo recursos para manter essa igreja, uma vez que ela é mantida pelos judeus. E quando se injeta dinheiro, se injeta ideias. E ele quer desvincular isso. Então, a primeira providência foi que o próprio grupo trabalhasse para manter, que os próprios assistidos plantassem para a colheita, servir também de apoio, ter um recurso para ajudar aquele grupo ali. Então, isso aí foi uma coisa bem interessante. E aí, ele disse que a igreja de Antioquia teria os recursos necessários que os trabalhos evangélicos requeririam. A medida proposta era-lhe muito grata, mesmo porque, desde logo, tivera por Silas grande simpatia, presumindo nele um companheiro leal, expedito e dedicado. Os missionários de Antioquia ainda se demoraram três dias na cidade, após o encerramento do conselho, tempo esse que Barnabé aproveitou para repousar na casa da irmã. Paulo, contudo, declinou do convite de Maria Marcos e permaneceu na igreja, estudando a situação futura em companhia de Simão Pedro e dos dois novos colaboradores. Em atmosfera de grande harmonia, os trabalhadores do Evangelho versaram todos os requisitos do projeto. Fato digno de nota a reclusão de Paulo junto aos apóstolos galileus, jamais saindo à rua para não entrar em contato com o cenário vivo do seu passado tumultuoso. Então, essa atitude do Paulo é muito interessante, porque ele está num local onde ele já foi um doutor da lei, e ele sabe bem como é que funciona aquela cidade, as pessoas, então ele prefere ficar na dele, em reclusão. E o Emmanuel continua dizendo que, finalmente, tudo pronto e ajustado, a missão se dispôs a regressar. Havia em todas as fisionomias um sinal de gratidão e de esperança santificada nos dias do porvir. Verificava-se, no entanto, um detalhe curioso, que é indispensável destacar. Solicitado pela irmã, Barnabé dispusera-se a aceitar a contribuição de João Marcos, em nova tentativa de adaptação ao serviço do Evangelho. Considerando a boa intenção com que aceder aos pedidos da irmã, o ex-levita de Chipre achou desnecessário consultar o companheiro de esforços comuns. Paulo, porém, não se magoou. Acolheu a resolução de Barnabé, um tanto admirado. Abraçou o jovem afetuosamente e esperou que o discípulo de Pedro se pronunciasse quanto ao futuro. O grupo, acrescido de Silas, Barzabás e João Marcos, pôs-se a caminho para Antioquia, nas melhores disposições de harmonia. Revezando-se na tarefa de pregação das verdades eternas, anunciavam o reino de Deus e faziam curas por onde passavam. Chegados ao destino, com grandes manifestações de júbilo, da gentilidade, organizaram o plano colimado para dar-lhe imediata eficiência. Paulo expôs o propósito de voltar às comunidades cristãs de afundadas, estendendo a excursão evangélica por outras regiões onde o cristianismo não fosse conhecido. O plano mereceu aprovação geral. A instituição antioquiana ficaria com a cooperação direta de Barzabás e Silas, os dois companheiros devotados que até ali haviam constituído duas fortes colunas de trabalho em Jerusalém. Então, nesse momento, ele vai, nessa excursão evangélica, por regiões, ainda tudo está desconhecido. Então, o Paulo, ele realmente, ele foi um homem que ele levou a palavra, né? Ele divulgou essa palavra de Jesus. Apresentado o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Agora, disse o ex-Levita de Chipre, espero concordes com o que resolvi relativamente a João. João Marcos? Interrogou Paulo, admirado. Sim, desejo levá-lo conosco, a fim de afeiçoá-lo à tarefa. O ex-rabino franziu o sobresenho num gesto muito seu, quando contrariado e exclamou, não concordo, teu sobrinho está ainda muito jovem para o cometimento. E aí ele responde, Entretanto, prometi a minha irmã acolhê-lo em nossos labores. E o Paulo fala, não pode ser. Bom, estabeleceu-se entre os dois uma contenda de palavras, na qual Barnabé deixava perceber seu descontentamento. Paulo procurava justificar-se, ao passo que o discípulo de Pedro alegava o compromisso assumido e empurrava, com tal ou qual amargura a atitude do companheiro. Paulo, contudo, não se deixou convencer. A readmissão de João Marcos, dizia, não era justa. Poderia falhar novamente, fugir aos compromissos assumidos, desprezar a oportunidade e sacrifício. Lembrava as perseguições de Antioquia e da Apicídia, as enfermidades inevitáveis, as dores morais experimentadas em icônio, o apedrejamento cruel na Praça de Listra? Acaso o rapaz estaria preparado, em tão pouco tempo, para compreender o alcance de todos esses acontecimentos, em que a alma era compelida a regozijar-se com o testemunho? Bom, lembra que o João Marcos, ele já tinha ido uma outra vez com o Paulo e com o Barnabé, e ele, no meio do caminho, ele realmente entrou em desespero e abandonou a tarefa, né? Então, agora, é uma readmissão ao qual o Paulo não está concordando. Agora, a gente parando aqui para fazer uma reflexão, vejam que, nesse momento de divulgação do Evangelho, eles estão correndo o risco de serem presos, apedrejados, mortos, espancados, rejeitados, açoitados, renegados, passando fome, passando frio. Então, tudo isso, eles já passaram no passado, e agora vão passar novamente, porque eles estão a caminho. Será que nós conseguiríamos divulgar o Evangelho nessas condições? Isso é uma reflexão para que cada um de nós, que já conhece sobre a Boa Nova, qual é o nosso papel na divulgação? Não só na divulgação, mas qual é o nosso papel na exemplificação do que a gente já conhece. Será que nós teríamos essa coragem que o Paulo teve? Porque se o Paulo não faz isso, hoje ninguém saberia sobre o Cristo. Então, esse é um grande ensinamento, um grande momento para fazermos as nossas reflexões. Nesse momento, o Barnabé estava magoado de olhos úmidos, e ele falou, afinal, nenhum desses argumentos me convence e me esclarece em consciência. Primeiramente, não vejo por que desfazer nossos laços afetivos. Aí o Paulo não o deixou terminar e concluiu, isso nunca. Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Outro ensinamento aqui. Embora, Paulo discordando do Barnabé, ele não mistura a ideia que ele não concorda com o sentimento de amizade. E, às vezes, pelo simples fato de a gente não ter concordância dos amigos, a gente, às vezes, se afasta, às vezes termina uma amizade simplesmente por não concordar. E aí fica realmente esse ensinamento aqui para a gente. Pois bem, acentuou o Barnabé. Como interpretar, então, tua recusa? Por que negarmos ao rapaz uma nova experiência de trabalho regenerativo? Não será falta de caridade desprezar um ensejo, talvez providencial? Bom, outro ensinamento aí para todos nós, que é uma nova chance. A gente dá sempre uma nova chance. Lá no abrigo, onde eu administro, nós fazemos um trabalho com jovens e, às vezes, nós precisamos suspendê-los do trabalho. Outras vezes, eles mesmo saem. Mas eles têm sempre a chance do retorno. Mesmo quando há suspensão da nossa parte, da direção. Mas eles sempre têm uma chance de retornar. Sempre haverá uma chance de recomeço. Porque, quando a gente faz isso, a gente acredita que o Espírito reencarna para progredir. Se nós fecharmos as portas para todas as chances, nós estamos desacreditando que o Espírito está para o progresso. Óbvio que cada chance que nós damos, nós temos as regras, temos as diretrizes, mas o importante é sempre dar mais uma chance. E aí o Paulo fixou demoradamente o amigo e respondeu, Minha intuição nesse sentido é diversa da tua. Quase sempre, Barnabé, a amizade a Deus é incompatível com a amizade ao mundo. Levantando-nos para a execução fiel do dever, as noções do mundo se levantam contra nós. Parecemos maus e ingratos, mas ouve-me, ninguém encontrará fechadas as portas da oportunidade, porque é o Todo-Poderoso que Nolas abre. A ocasião é a mesma para todos, mas os campos devem ser diferentes. No trabalho propriamente humano, as experiências podem ser renovadas todos os dias. Isso é justo, mas considero que, no serviço do Pai, se interrompemos a tarefa começada, é sinal de que ainda não temos todas as experiências indispensáveis ao homem completo. Se a criatura ainda não sabe todas as noções mais nobres relativas à sua vida e deveres terrestres, como consagrar-se com êxito ao serviço divino? Naturalmente, que não podemos ajuizar, se este ou aquele já terminou o curso de suas demonstrações humanas e que, de hoje em diante, esteja apto ao serviço do Evangelho, porque, neste particular, cada um se revelará por si. Creio mesmo que teu sobrinho atingirá esta posição, com mais algumas lutas. Nós, entretanto, somos forçados a considerar que não vamos tentar uma experiência, mas um testemunho. Compreende a diferença? Então, um ensinamento aqui é o diálogo. Embora eles não concordem, um não concorda com a ideia do outro, mas o diálogo está permanente. Um está explicando ao outro. E essa maneira que o Paulo está explicando, que, na verdade, não é questão de ter oportunidade, é questão de testemunho. Ele sabe que, para onde eles vão, o que eles vão enfrentar, precisa ter muita segurança no que fazer. Então, que a gente também pense, é quando a gente assume um compromisso na casa espírita, quando a gente assume um compromisso com Jesus, que muitas vezes nós falhamos, porque as coisas do mundo falam mais alto. E, na hora do nosso testemunho, o que a gente faz? Um testemunho muito interessante que aconteceu, que está acontecendo, é essa questão da pandemia, esse Covid. Isso é um testemunho para todos nós. E qual o seu posicionamento diante desta pandemia? Qual foi o seu testemunho? O que é a verdade para você? Que a morte não existe, e que o próximo é mais importante, e que você trabalha, que você se doa. Qual é o seu comportamento diante de um testemunho? Então, cada um de nós tem que fazer uma reflexão, porque os testemunhos aparecem, e a gente tem que saber lidar com eles. Barnabé compreendeu o imenso alcance daquelas razões concisas e refutáveis, e calou-se para dizer daí há momentos, tens razão, desta vez não poderei, portanto, ir contigo. Paulo sentiu toda a tristeza que transbordava daquelas palavras, e depois de meditar longo tempo, acentuou. Não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marco para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários, e ao mesmo tempo, cuidaria da organização que fundamos na ilha. Dentro deste plano, continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade de tua presença em Neapafos e Salamina. Quanto a mim, tomaria Silas, internando-me pelo Tauro, e a Igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barzabás e Tito. Barnabé ficou contentíssimo. O projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava a seus olhos como o companheiro das soluções oportunas. Então, gente, olha que ensinamento legal, né? Mesmo não concordando, mas em não concordar, mas buscando uma solução que fique bom para todos, o Paulo é conhecido como o companheiro das soluções oportunas. E aí fica a reflexão. Será que nós, eu, você, nós que estamos lendo isso aqui, será que nós somos esse companheiro das soluções oportunas? Será que a gente consegue dar uma solução onde ambas as partes, todas as pessoas ficam numa situação confortável ou nós usamos da intransigência? Então, esse aí é um ensinamento que realmente vale a pena a gente refletir. E o Emmanuel disse que dentro de breve dias a caminho de Chipre, onde serviria Jesus até que partisse mais tarde para Roma, Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia. Depois de se abraçarem, ele e Paulo, como dois irmãos muito amados que o Mestre chamava a diferentes destinos. E agora nós vamos iniciar o capítulo sexto da segunda parte do livro Paulo e Estevam. Esse capítulo tem o título de Peregrinações e Sacrifícios, né? Então, pelo título a gente já espera o que que vem aí para o Paulo. E o Paulo, ele já sabia que ele enfrentaria tantas, tantas, tantas pedras no caminho. E aí, o Emmanuel, na página 355, iniciando esse capítulo, o sexto, o Emmanuel fala o seguinte, que em companhia de Silas, que se harmonizara com as suas aspirações de trabalho, o ex-rabino partiu de Antioquia, internando-se pelas montanhas e atingindo sua cidade natal depois de enormes dificuldades. Então, é legal aqui porque o Silas se harmonizava com o trabalho, com aquelas aspirações de trabalho. então é importante que façamos duplas, grupos de trabalho que se afinizem com as ideias, porque quem quer mais, quem está mais disposto de se comprometer, óbvio que trabalha mais, corre mais riscos. Então, é justo que a pessoa que ainda não se sente preparada, que recue, que vá mais lento, mas que nenhum não impeça o outro de caminhar. Então, continuando, ele fala que breve, o companheiro indicado por Simão Pedro habituava-se com o seu método de trabalho. Silas era um temperamento pacífico que se enriquecia de notáveis qualidades espirituais pelo seu devotamento integral ao Divino Mestre. Paulo, por sua vez, estava plenamente satisfeito com a sua colaboração. Palmilhando longos e impérios caminhos, alimentavam-se poucamente, quase só de frutas silvestres eventualmente encontradas. O discípulo de Jerusalém, todavia, revelava alegria uniforme em todas as circunstâncias. É um ensinamento aqui pra gente dessa alegria, mas de maneira uniforme e não oscilante, porque muitas vezes nós ficamos alegres, oscilando de acordo com as satisfações materiais. e eles não. Mesmo sem ter nada, mesmo passando dificuldade, comendo pouco, mas eles estavam sempre alegres. Antes de atingir Tarso, pregaram a Boa Nova no curso mesmo da viagem. Soldados romanos, escravos misérrimos, caravaneiros humildes, receberam de seus lábios as confortadoras notícias de Jesus. E não poucos escreveram a pressa, uma que outra das anotações de Levi, preferindo as que mais se ajustavam ao seu caso particular. Por esse processo, o evangelho difundia-se cada vez mais, enchendo de esperanças os corações. Na cidade do seu berço, mais senhor das convicções próprias, o tecelão que se consagrara a Jesus espalhou as mães cheias e os júbilos do evangelho da redenção. Muitos admiraram o conterrâneo, cada vez mais singularmente transformados. Outros prosseguiram na tarefa ingrata da ironia e do lamentável esquecimento de si mesmos. Paulo, no entanto, sentia-se forte na fé, como nunca. defrontou a velha casa em que nascera, reviu o sítio ameno onde brincaram os primeiros tempos de infância, contemplou o campo de esportes onde guiara sua biga romana, mas exumou as recordações sem lhe sofrer a influência depressiva, porque tudo entregava ao Cristo como patrimônio em cuja posse poderia entrar mais tarde quando houvesse cumprido o seu devido mandato. Então, mesmo ele estando ali se lembrando da infância, ele não ficava triste porque ele sabia que isto são coisas materiais e o que o objetivo dele é espiritual. Muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Com a